Oi pessoal, a gente chegou na casa da Sofia e do João, gente mostra para o pessoal a brinquedoteca da Sofia, é a Sofia igual a Sofia mais cedo, é o S, né Sofia? Ai que lindinho gente, eu quero saber uma coisa, vocês estão felizes de estar na casa da Sofia e do João? Tá, vocês vão brincar muito aqui, fazer muito vídeo para o pessoal, Sofia? Sofia, eu fiquei sabendo que você vai fazer aniversário Mamãe, eu estou tentando cortar o óculos aqui e vou ver aqui Hum, pessoal, eu quero saber quem está inscrito, gente, olha quem está aqui com a gente Gente, vocês viram no vídeo da gente chegando aqui, a Naná pulando, fala João, o Jorge, João O que, Sofia? Peraí Sofia, vem aqui, eu quero te falar um negócio Vem aqui, conta aqui para o pessoal do lado da Isabela, Sofia É verdade que a Sofia Canepa, ele ganhou um gato Olha quem está chegando aqui, gente Calma, calma, calma Todo mundo sentado aqui, ó, todo mundo sentado aqui Sofia Macedo, calma Vamos ver o gato da Tia Dani com calma, tá bom? Olha só, pessoal Tia Dani Você está lascada com essas crianças, Tia Dani O gato não para de miar, gente Calma, 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 calma Gente, eu quero mostrar o gato para o pessoal Meninas, eu quero mostrar o gato Meu Deus, que confusão Olha, pessoal, o gato da Tia Dani Ai, Sofia, me conta, ela é uma menina ou um menino? É bebida, bebida, bebida E como que é o nome dela? Mimí Ai, gente, o nome dela é Mimí Olha a Naná com a Mimí Vocês vão passear com o gatinho? Gente, ninguém quer largar esse gato Isabela, não Isabela Isabela Deixa a Mimí quietinha no bercinho, Isabela Meu Deus do céu E pronto Pronto A Sofia já pegou Primeiro a Bela Ai, Bela, calma Bela Calma, Bela Bela, mostra aqui para o pessoal um pouquinho A Mimí Deixa a Bela acalmar a Mimí, gente Calma, vamos devagar A gente tem muito tempo para brincar ainda, gente Olha a Mimí com a Bela Ai, meu Deus do céu E a Mimí não para de chorar, gente Peraí, parou Ô, Bela Deixa a Sofia Macedo ver a Mimí também Ai, meu Deus do céu Agora deixa a Sofia Macedo pegar a Mimí um pouquinho Sofia, você vai conseguir pegar a Mimí, Sofia? Vou procurar com muito cuidado Ai, Sofia Ela deve querer isso aqui É, vamos cuidar dela É, está com a... Coitada, não faz isso com ela Meu Deus do céu Sofia, mostra a Mimí para o pessoal Ai, pessoal Olha como a Mimí é linda A Naná está estourando todas as bolas, Sofia A Naná está estourando todas as bolas, Sofia Vamos fazer comida dela Oi, João É a Mimí, João É a Mimí? Um gato Ela vai gostar de um gato Ih, agarrou Eu acho que a Sofia Macedo quer segurar ela mais um pouquinho, Sofia Segura Segura forte, hein Deixa eu ver, Sofia Eu vou segurar um pouco, Sofia Meu Deus Vocês vão cuidar da Mimí? Sim Vai fazer a comida dela, Sofia Você vai fazer a comida dela, Sofia? Eu vou acalmar com ela um pouco Você vai acalmar com ela um pouquinho? Não, 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 não Não, não, não A Naná quer ficar com ela também, Bela Ela está com ciúme Eu também quero É porque a gata é mais calma Ah, chama a Naná também, Bela Bela, vamos falar aqui Você também quer um gatinho, Bela? Eu também quero um gatinho É A gente depois tem que falar com o papai, né, Bela? Pessoal, quem acha que a Bela e a Sofia merecem um gatinho igual o gatinho da Sofia Canep? É ela, Isabela, é uma menina É uma gata Mas gato sabe sentar na cadeira, gente? Eu que sabe Meu Deus Ela gostou? Ela gostou? Ai, eu tenho que dormir, gente Vamos pegar aqui no percinho Deixa eu levar uma gaiola Pega ela Eu acho que você tem aqui Olha, Sofia, que boa ideia Vamos botar a Mimí na gaiola da doutora Brinquedo, gente Deixa eu botar para a Mimí na gaiola da doutora Brinquedo, gente Deixa eu botar para a Mimí na gaiola da doutora Brinquedo, gente Deixa a Naná ver a Mimí, Isabela Ela já acostumou Cadê? Quem vai carregar? Eu Eu também Nós duas E eu estou para aqui Mas cadê que eu não estou vendo a Mimí? Eu estou aqui Deixa eu ver ela Vira para mim João Vamos deixar ela aqui, descansar E vamos preparar a comida dela Olha, gente A Mimí virou um gatinho da doutora Brinquedo É doutora Isabela e doutora Sofias E ela fica quietinha Ela gosta desse brinquedo? Não, Bela, não bota aí não Que ela pode comer Ela é muito bebê ainda Não pode, né? Você deixou aqui Essa boneca é desde o Halloween, essa pessoa Sofia Foi E você, João? Você gosta da Mimí, João? Gosta? Gosta? Mãe, essa boneca era a nossa Era a nossa Vamos deixar para não ficar se que era a nossa Tá bom, então tá Abre aí, pega ela Então leva ela para o Berso Que agora a gente já conheceu a Mimí Né, Isabela? Não conheceu Vamos sair agora Pergunta aqui para o pessoal Quem gostou da Mimí Fala aqui com o pessoal do nosso canal, Bela Pode pegar, ué Pega ela, Isabela Ela tá com medo? Que gatinho gosta É, Sofia? Você separou os comidinhos? A Isabela tá com medo de pegar a Mimí Pega para ela Ela não quer tocar É aqui, querida Ah Isabela, tu vem dar um tchau para o pessoal com a Mimí E falar para o pessoal se inscrever no canal Fala Aqui Deixa um like, pessoal A gente adorou conhecer a Mimí Eu acho que ele gosta de peixe É Pessoal, deixa o seu like Se inscreve no canal Sofia, vamos dar um tchau para o pessoal, Sofia? Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau